Existem três formas de garantir segurança A segurança pública A segurança privada E a segurança pessoal Então são barreiras Camadas de segurança que a gente vai executando Por exemplo, onde o Estado falha A Constituição Federal diz no artigo 144 Que a segurança pública é dever do Estado Mas também ela é direito e responsabilidade de todos Se o Estado for ineficaz De me proporcionar segurança Ele não pode me impedir o direito E ainda que ele tenha eficácia Ainda que o Estado tenha condições de estar em todos os lugares Ao mesmo tempo, que isso é inviável Impossível Não tem como nós termos um policial em cada esquina Ou um policial guarnecendo cada pessoa Mesmo que o Estado tivesse eficiência Nós não conseguiríamos ter uma efetividade Na proteção individual de cada cidadão Então o Estado não pode nos tirar o direito De se defender, de proteger a própria vida Que é um direito natural, é um direito inalienável Que é um instinto natural do ser humano de se proteger De proteger a sua vida De preservar a sua integridade física Então o Estado não pode nos tirar esse direito A população precisa se unir Os vigilantes, os CACs A nossa atividade Independente se é da atividade Do segmento do tiro Desportivo, da caça Enfim, das lojas, dos clubes de tiro A indústria deveria estar unidos Força conosco Os agentes de segurança pública, privada também Porque isso tem a ver com direito Tem a ver com liberdade É, hoje a gente tem uma união Assim, falo por mim, né Amizades, né Giovanni Tu me conhece, sabe como é que eu ajo Com as coisas lá Então eu tenho Tenho bastante amizade Nesse ramo aí Com todos os Os lojistas aí, né Muito atirador, né Amigo e tal E realmente é isso aí, cara Tá completamente Correto Tem que ter união, cara Agora é o momento de sentar, né De se ajudar a todo mundo E é isso aí, cara Realmente é bem isso aí A gente não pode segmentar agora, né Claro A gente nem de jeito nenhum Agora é o momento de união, né Estamos unidos Com certeza Aquilo que nos une deve ser muito maior Do que aquilo que nos separa E nos divide, pessoal Há diferenças, né A gente sabe que há diferenças de pensamentos Tem pessoas que não concordam com isso Pra algumas pessoas, né É um tabu É um absurdo Um cidadão ter um direito de se defender Porque ele acha Que a polícia é que tem que fazer a defesa dele Né E aí A nossa família Ela não pode depender Da sorte de a gente ligar pra polícia Por exemplo Nessa situação E a polícia chegar num tempo oportuno De impedir Ou inibir uma ação criminosa Então a primeira linha de defesa Somos nós Né E a polícia vai chegar normalmente depois Mas enfim Aqui não é uma questão De debate sobre segurança pública Mas enfim Apesar de eu estar me formando Em gestão e segurança pública Mas não é O tema dessa live dessa noite Quero mandar um abraço Pro Wagner Rodrigues Né Que é um policial militar Um cara Instrutor de armamento e tiro Né Armeiro também Um cara que tem um canal no Youtube Chamado Wagner Rodrigues BR Deixo um abraço pra esse irmão aí Que é policial militar Da reserva Obrigado meu irmão Por estar sempre acompanhando o canal Força e honra E juntos Nós somos Muito mais fortes De novo Quem deve ter um policial De novo A CIDADE NO BRASIL